Música Queridos amigos, é com alegria que vai se renovando a cada encontro que experimentamos esse abraço tipicamente brasileiro em que o norte se debruça sobre o sul, a cabeça aos pés, no ato de reverência ao Criador já que o Pará está lá em cima e o Rio Grande do Sul está aqui embaixo e nesse evento poderíamos dizer que essa geloflexão ela envolve aquilo que está no meio, o coração e o coração vive em Niterói, Rio de Janeiro cuja película foi apresentada aonde está esse amigo, por demais caro Raul Teixeira que faz parte do grupo Remanso para a Terra mais uma obra que tem o odor de cristianismo na Terra num dia, num tempo, em que faz tanta falta cristandarte das nossas casas ditas cristãs vamos fazer o nosso evento no seguinte formato vamos fazer uma fala depois vamos abrir espaço para perguntas num... após uma fala, um intervalo espaço para perguntas num microfone volante e depois uma fala final até vocês desmaiarem de cansaço vendo vocês movimentarem o leque de vocês eu me sinto em casa porque diz-se que no Pará até o grupo para voar ele se abana não te mudas, amigos por mais se expandam lágrimas contigo todo o lamento é vão tudo que existe e persiste no mundo vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão perdão que lembra o sol do firmamento sem se fazer pagar pelo seu foco opulento a vencer a escuridão da noite ensondada, fria, dia a dia e a nutrir no seu longo itinerário o verbo e a flor o charco e o pó o ninho e a fonte de horizonte a horizonte quando for necessário perdão que se nos destaque na benção da rosa estrela setinosa que ao invés de pousar sobre um diamante desabrocha sobre um espinho como é dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém e a rosa bela generosa e fecunda quer que toda maldade se transunda na grandeza do bem perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada esquecida heroína da paciência que acolhe toda parte os peritritos da morte e sustenta os recursos da existência mãe e escrava sublime de abogudo que preside em silêncio ao progresso de tudo amigo assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza segurança de todos os mistérios perdoa e seguirás em liberdade do grupo certo da felicidade nas menores tarefas que realizes para lembrares sem sombra os instantes felizes na seada de luz na qual a luz de Deus se insinua e reflete é importante lembrar o ensino de Jesus que nos sugere perdoar setenta vezes sete cada ofensa que venha a perturbar o nosso coração o que vai afirmar que na senda de ascensão em favor da glória a que as filhas da luta transitória é mais do que importante é fundamental que te esqueças por fim de todo o mal e em tudo no bem que te dês Deus espera que tu ajudes e abençoes amando e perdoando outra vez é a cantiga do perdão na fala poética de Maria Dolores na psicografia inconfundível de Francisco Cândido Xavier convidando-nos a refletir sobre essa virtude de alta magnitude e que fala comunica de que ela está presente em a natureza convidando-nos a pensarmos que em sendo parte da natureza possamos fazer uma pequena avaliação em torno de como está a nossa relação em torno da arte de concretizar o perdão em nossas vidas porque o perdão é uma demanda tão fundamental quanto é a água para manter um corpo hidratado feito de mais de 70% de água ou como oxigênio indispensável a manutenção da vida física sem o que menos de 10 minutos de oxigênio é impossível viabilizar o corpo o perdão é assim a alma nutre-se do ato de perdoar como o corpo necessita da água e do oxigênio é tão indispensável que se não conseguíssemos perdoar não conseguiríamos ir adiante e este evento justifica o pelo que muitas vezes nós ficamos encalhados aqui e lá sem nos darmos conta de que a incompetência não é de A, B ou C ou da natureza de que não podemos atribuir a Deus e nem aos astros mas ela reflete tão somente uma forma imatura de pouco caso de desatenção ou de ignorância de que ela repousa em nós mesmos em função da nossa precariedade no exercício da conjugação do verbo perdoar perdoar é tão fundamental que Jesus propôs ao seu tempo várias falas ao perdão preferindo inclusive incluir na oração dominical para deixar emblematicamente dito de que o perdão é tão importante na relação de construção com o outro para encontrarmos o divino ou é o pão nosso de cada dia Jesus fala demasiadamente do perdão em função de que essa demanda ela se justifica no cotidiano nas semanas nos meses e às vezes aqui e lá a intervalos mais largos emblematicamente como quem vai exigir mais tarde um teste de aferição acerca de uma virtude que deveria ter sido exercitada frequentemente para lograr se estabelecer a vitória num perdão olímpico depois de uma experiência longa de exercitamento no cotidiano da existência assim poderíamos logo de antemão entrever de que quando falamos do perdão não estamos falando necessariamente dos grandes problemas das grandes traições dos grandes crimes também desses mas estamos falando do perdão como um ato que se colocar no mundo como um jeito de caminhar porque aqui e acolá a vida não nos economiza sacrifícios e desafios e seremos necessariamente demandados mais tempo menos tempo por ocorrências reveres vicissitudes que vão aquilatar o quanto eu já consegui em mim mesmo construir essa competência amorosa que não me coloca numa condição favorável de acessibilidade ao perdão logo perdoar portanto faz parte de um jeito de ser filosoficamente na perspectiva espírita porque o ato de perdoar ele é tão importante que nesta semana você foi solicitado algumas vezes a exercê-lo sem se dar conta porque muitas vezes inconscientemente nós não percebemos que nós precisamos de pequenos perdões e precisamos dar pequenos perdões aqui e acolá no movimento diário da nossa existência na construção da nossa própria vida quando entramos por exemplo entre uma fila e outra para sentar numa cadeira vaga e se pisamos no pé de alguém nós logo somos chamados a exercício do perdão a gente pede perdão e alguém concede ou não é lógico você pisou no seu pé num seminário sobre o perdão você está como o que? emparedado diante do tema e você vai sorrir está num ambiente espírita portanto de excelência e você será chamado portanto mesmo que seja apenas um sorriso meio maroto um meio sorriso um sorriso monanísico a dizer que sim que o outro está perdoado e o outro vai e se senta ao seu lado e durante alguns segundos estabelece-se um clima fluídico energético entre o ofensor e o ofendido que pisou e o pisado e aí nós estamos percebendo o ato da alquimia do perdão esse movimento transformador mágico num perdãozinho que é que me diz desculpa porque pisou no pé do outro e o outro abre mão de se sentir tão lesado conceder o perdão àquele que foi o pisoteador porque pisar um pé do outro é uma ocorrência banal mas pisar um pé que tem unicravada você sai da ponta de alguém que pisou para ser um pisoteador e se for uma mulher com seu sapato novo recém-comprado e fino e delicado pisar na ponta do sapato às vezes toia mais do que se pisasse no dedo numa chinela então tem uma dor que toia no bolso que toia no dedo que toia na alma dependendo de onde você pisa e aquilo que poderia ser resolvido facilmente desculpa eu não vi não, não tem nada não e o outro sentaria ao seu lado em 15, 20, 30 segundos estava resolvido você vai precisar de alguns minutos vai ter que ouvir a palestra até um ponto para poder ceder o perdão porque enquanto você está tentando elaborar o perdão depois do pedido do outro que pisou na sua unha gravata que está latejando ou no seu sapato bem posto você na verdade está pensando de si para consigo mas não é possível que essa pessoa seja cega mas não é possível que ela não viu o meu pé mas não é você vai encontrando justificativas para poder valer o seu espaço que foi invadido por um pé estranho e que lesou você de tal modo que você depois de 5, 10, 15 minutos quando a unha parou de latejar ou quando você começou a refletir de que foi apenas um sapato e de que não machucou tanto porque você já deu 5 olhadas para ele para ver se arranhou você então é capaz de olhar para o outro e aí você concluiu o perdão depois de 15 minutos nós somos capazes portanto de viabilizar o perdão em 15 segundos ou em 15 minutos mas se a situação for mais dramática e se você percebeu que a pessoa arranhou do seu carro quando foi encostar o dela ao lado do seu e porque ela não percebeu ou que teve alguma dificuldade ou porque o freio não pegou e ela arranhou o seu carro e saiu sem que você pudesse ver quem foi e o outro saiu com medo de apanhar porque não sabia quem era o dono do carro e às vezes pode surgir um confrontamento físico sai do lado e sai do desado pelo seu carro arranhado 15 minutos não é suficiente para a perdão a pessoa vai olhar vai ter uma indignação notadamente se o carro é tão vivo porque às vezes nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas e o carro ele tem para algumas pessoas um valor emblemático tão profundo que mesmo quando nós compramos um carro nós deixamos ele embalado no plástico para proteger o nosso filho e ai do filho que mancha a portula do carro é um problema que se estabelece às vezes doméstico porque a mãe vai proteger a criança porque acha que o carro vale menos e o pai acha que o carro vai ficar eternamente sem ser manchado num banco de comida tendo três filhos em casa é quase uma mágica conseguir esse feito de não contaminar um carro não manchar um banco do carro notadamente se ele for de tecido ter crianças em casa mas a gente deixa ali e durante um período parece que aquele carga a nossa própria alma ninguém pode gostar arranhar porque senão a gente logo fica machucado fica ofendido entra em crise então imagine você sair do seu carro arranhado e o malfeitor desaparecer quanto tempo você vai ficar primeiro para gerir o arranhado e segundo rogando praga para aquele que arranhou o seu carro e fugiu fugindo e o fugitivo o fugitivo quanto tempo ele vai precisar para se perdoar porque era melhor enfrentar o opositor mesmo com medo do discurso físico porque já sofreram uma experiência dessa hora tem que fugir porque a consciência é ninguém foge a gente sai mas a consciência fica dizendo você deveria ter esperado você deveria ter enfrentado ah, mas eu ia apanhar talvez ele me batesse como aconteceu naquela vez mas era melhor ter enfrentado porque fugir o arranhão é pior não é no corpo é na alma a consciência é assim 15 minutos não vão ser suficientes talvez 15 dias um e outro poderão resolver o problema do perdão aquele que teve o carro arranhado perdoando e aquele outro que fugiu se perdoando em função do medo de um confronto físico não era necessariamente uma questão econômica de poder ressarcir o dano era uma questão de medo ele fugiu por medo ou ela fugiu por medo assim nós às vezes precisamos de 15 segundos de 15 minutos de 15 dias às vezes de 15 meses às vezes de 15 anos para perdoar para perdoar uma encrenca e às vezes de 15 vidas para dissolver uma problemática que nós jogamos para debaixo do tapete o perdão é assim ele precisa de um tempo para ser elaborado às vezes de imediato nós conseguimos resolver a questão mas em outras circunstâncias mais dramáticas o processo se alonga por algumas vidas e aquilo que nós resolvemos facilmente em 3 minutos nós precisamos de 3 encarnações para poder resolver um nó que nós não conseguimos desatar em função da forma como nós nos colocamos diante do conflito vejam que a complexidade do perdão ela vai tomando feitivos diferenciados porque as consequências elas vão nos alcançar em vários níveis se nós nos excusarmos nos distanciarmos do perdão é melhor fazer o enfrentamento e a resolução do processo do que simplesmente adiar porque os tempos às vezes são outros os minutos correm mas as circunstâncias às vezes não são tão favoráveis a contabilização dos juros agrava a problemática aquilo que poderia ser resolvida num tempo adiada se transforma no agravamento do mal por isso é bom estarmos atentos de que perdoar não é uma atitude pontual não é um ato somente é um hábito de se colocar no mundo porque todos os dias seremos solicitados a podermos estar agenciando uma cota de amor para viabilizar o perdão considerando de que o perdão é filho da amorosidade sem o que ele não se constitui como a própria palavra propõe perdoar é doar inteiramente doar completamente fazer um circuito de modo que você possa fechar uma atitude de doação como alguém que faz um percorrido na cidade faz um périgo como alguém que faz um pernoite faz uma noite inteira o ato de perdoar é o ato de doar até se esgotar da problemática seja ela mágoa seja ela culpa porque mágoa e culpa são duas circunstâncias normais da vida porque se você pisar no pé do outro quando entrou e não sentiu nada e acha que pisar no pé do outro é igual pisar no pé do tapete com o pé do tapete você está precisando de um atendimento médico e se você não se sentir de alguma forma atingido porque você foi pisado na sua boca encravada você também está precisando de um atendimento porque é normal o ato de poder se mobilizar diante de uma situação só os psicopatas não sentem culpa e não se magoam os psicopatas eles estão tão adoentados e pederidos é como se não tivesse sensibilidade então o ato da mágoa e da culpa elas falam em parte como mecanismos que sinalizam que você tem que ajustar o comportamento mas a culpa quando se converte em remorso é nociva prejudicial e nunca necessária a mágoa quando se transmuta aprofunda e se constitui no rancor ela passa a ser nociva e nunca necessária se culpa e mágoa pode acontecer e acontece no cotidiano que precisamos acolher como mecanismos de aprendizado do dia a dia como alguém que está se alfabetizando na linguagem do coração do amor é de bom tom dizer que estaremos sempre reprovados quando a nossa culpa se transformar numa culpa tóxica num remorso ficarmos remoendo ou quando a nossa mágoa ela aprofundar no ressentimento estaremos comprometidos isso nos dá um pouco já a dimensão de que nós podemos nos considerar seres flexíveis nessa sensibilidade e de que sentir culpa e mágoa dentro de uma relatividade é normal mas nutri-las é sempre muito ruim elas existem para que você aprenda transforme e avance se não o fizer mais cedo ou mais tarde as consequências danosas vão alcançar o seu corpo porque alcançarão a sua emoção o seu psiquismo as suas interações espirituais e deverão em algum momento mediante a dor com que elas comparecem na vida daquele que guarda que cultiva a mágoa e a culpa toxicamente elas haverão de culminar num sofrimento exigindo que você pare para reitinerar o caminho que não estava em custo porque diante de uma situação de mágoa e culpa sempre nós precisamos nos perguntar estou me sentindo magoado estou me sentindo culpado em que direção está indo a minha alma está indo na dissolução do problema ou ela está indo no cultivo na fixação da problemática é como quem vai ir aqui na serra e tem neblina se você fica paralisado você não avança mas se você avançar na estrada você entra na neblina se entrar na neblina e estacionar porque você está na neblina você fica paralisado é necessário você avançar com cautela e ir de modo a que você possa avançar e surgir do outro lado quando você ultrapassa a neblina você superou o problema que estava de obstante a caminhada assim é a mágoa e a culpa elas são neblinas colocadas na estrada da nossa vida que precisamos ultrapassá-las continuando evoluindo aprendendo e avançando se nós nos fixamos no meio da neblina e ficamos paralisados nós congelamos e deixamos de caminhar estacionamos a nossa marcha ou se nós passamos a nutri-las como quem acaricia algo precioso e não quer abrir mão da culpa e da mágoa agora transformadas em toxicidades elas vão aos poucos minando a sua existência e mais tempo menos tempo elas vão se manifestar como sintomas espirituais mentais emocionais físicos e as relações interpessoais das relações sociais essa é uma realidade que precisamos todos nos colocar nos dar conta porque mágoa e culpa numa certa medida nós vamos às vezes acumulando sem falar que às vezes nós trazemos de outras vidas porque não deliberamos resolver a questão em tempo e trazemos para essa vida quantos companheiros trazem esses comandos psicológicos do inconsciente e não se dão conta de que são pessoas magoadas por exemplo pessoas feridas trazem por exemplo a culpa rejeito a sua existência toda pessoa que tem toque o transtorno obsessivo compulsivo é um culpado que assim não se perdoa tenta limpar fora o que está sujo na alma é uma atitude de uma tentativa de eliminar aqueles pensamentos que vem persistentemente no ser que falam de conflitos internos de remorso problemas que não foram dissolvidos e comparece de um jeito patológico mas às vezes não está com um toque exatamente mas está com uma manifestação que surge quase como um toque um degrau antes por exemplo aqueles que tem um escrúpulo por limpeza são demasiadamente assiados são pessoas que limpam tudo são pessoas com um cuidado com a arrumação em casa que você percebe que beira o exagero ou é exagerar não consegue de modo algum por exemplo dormir uma noite sem ter arrumado a casa depois do aniversário é quatro horas da manhã a pessoa tem que arrumar a casa tem que marrer a casa tem que passar o pano e pior que se por ela ela chama o esposo para fazer isso que ela seja rapada tudo bem mas que chama o esposo que não tem nada a ver com o quase toque dela mas chama quantos de nós para pendurarmos um quadro na parede temos uma dificuldade imensa eu vi o rapaz ele chegava no meu consultório e eu vi o meu quadro torto e ele ficava está torto que é está torto esse quadro ele não se equilibrava direito então uma dada circunstância eu fiz um teste com outro que tinha o mesmo mesmo senso de estética devasiadamente definado porque estava na direção do perfeccionismo eu saí quando eu saí ele estava tentando ajeitar o quadro ajeitar o quadro estava tentando ajeitar o quadro mas quando ele colocava o quadro o quadro arrilhava e então eu presenciei ele com a boca da botija tentando ajustar o problema dele querendo corrigir a posição do meu quadro eu entrei porque esse quadro é que nem o dono é sempre o meu dono nunca está correto mas descontraindo a pessoa que traz culpa ela quer sempre as coisas muito ajustadas se ela levanta por exemplo de uma mesa ela abre uma cadeira dela do outro do outro do outro do outro do outro imagina um restaurante com 15 pessoas que vão almoçar com ela o garçom disse vai deixar vai deixar mas ela fica incomodada ela tem que colocar no lugar que é um jeito de querer arrumar internamente algo que está desarrumado está falando de uma culpa secreta silenciosa que se manifesta mediante um script através do qual ela tenta ajeitar tudo quantos trabalhadores da casa espírita por exemplo do movimento espírita são aqueles que querem fazer quatro encarnações numa só ele faz o trabalho dele do outro do outro do outro não é que os outros não fazem é porque ele puxa para si ele é o carregador de piano há quem olha assim e diz assim ou fulano é missionário ou é culpado a maioria das vezes é culpado porque o missionário ele é lébico ele trabalha muito mas ele tem um jeito de se colocar no mundo que revela uma gratificação interior ele não faz muito por compulsão o culpado sempre age por compulsão ele precisa fazer porque se ele não fizer ele não fica bem e quando ele faz a exaustão nunca está bom porque ele sempre acha que precisava ter feito um pouquinho mais ele não é nem capaz de reconhecer que ele fez o trabalho reconhecer com ele mesmo que ele conseguiu arrumar conseguiu ajeitar conseguiu executar a tarefa para que ele foi confiado não ele fica sempre com o peso dentro dele de que não foi feito da forma suficiente é um culpado se você diz assim eu tenho o que fazer eu tenho o que fazer eu tenho o que fazer você é um culpado porque quem tem o que fazer não opta por fazer tem o que fazer está se empurrando e quem se empurra é porque tem culpa e se sente obrigado a fazer não escolhe fazer eu escolho dar paz eu não sou obrigado a dar paz se eu sou obrigado eu sou o culpado eu dou o paz o paz é bom ajuda mas eu poderia estar com uma qualidade diferente se eu escolhesse dar um bom paz através de um amor que pudesse ser cada vez mais de gratuidade e não com essa mácula de uma culpa que sempre me coloca na hora de que eu vou exercer a tarefa achando que os meus fluidos não serão suficientes que não são suficientemente bons de que os espíritos vão ter que se desdobrar esses pensamentos se lutar correndo na mente você é culpado vejam disfarçadamente quantas culpas jazem no nosso íntimo e às vezes nessa vida a gente está indo até muito bem sem grandes problemas mas se você não sabe dizer não você é culpado aquela pessoa que sempre diz sim sempre diz sim se você pede às vezes ela assume o compromisso no mesmo horário ela não consegue e se ela vai dizer não ela fica vermelha ela fica incomodada ela justifica cinco vezes para dizer um não cabal não dá para atender a pessoa solicitação pedido mas ela tem dificuldade de dizer não é como se ela fosse refém da culpa e o é é como se ela não se pertencesse e de fato ela se pertence mas ela está dominada pelo obsessor interno chamado culpabilidade tóxica um remorso que faz com que ela diga muitos sim e fale muitos compromissos fale com muitos amigos porque ela não consegue dizer que não vai no aniversário que não vai poder desenvolver aquela atividade espiritual espírita que ela não pode ir aqui ou lá para atender uma certa confraternização na época de exemplo por exemplo se enche de culpa porque o que sobra é confraternização todo mundo quer confraternizar infelizmente só no mês de dezembro e as confraternizações às vezes nem sempre são genuinamente natalinas mas a pessoa não consegue dizer não então ela falta em 4, 5 e passa no mês de dezembro atormentada quando vai chegar no dezembro ela vai ficar preocupada pois as confraternizações que ela vai ter que dizer sim porque ela não consegue dizer não e vai faltar veja eu não estou querendo culpar vocês mas que vocês nós temos essas encrencas como eu gosto de dizer as temos muito e precisamos sem sentir culpa porque temos culpa precisamos abrir um espaço de autoapunimento e perguntar de nós mesmos para nós mesmos de onde vem isso e o que isso quer significar para que a culpa ela não me algeie ou para que o rancor que brota de uma outra vida ele não me aprisione me tornando uma pessoa distímica distímica é a patologia psiquiátrica de uma depressão que não se caracteriza daquela forma clássica onde a pessoa não sai de casa não quer tomar banho não quer comer mas ao contrário a pessoa sai mas está sempre com aquele humor irritável está sempre de mau humor é uma pessoa que está sempre reclamando por mais que esteja sol, esteja frio esteja calor por mais que seja aniversário ela está sempre distímica a distímica é uma manifestação da alma que comunica que a pessoa não está bem internamente ela às vezes faz um mix de culpabilidade tóxica e de rancor essas duas coisas se misturam ela fica mal como nós ficamos quando você cometeu um equívoco durante o seu dia você fica com aquela coisa deixa de sorrir fica chateado chega em casa e alguém logo me pergunta o que foi que aconteceu meu bem a gente já sabe que aconteceu alguma coisa ah, eu tratei fulano assim ou eu fui tratado assim a gente ainda não resolveu o problema estamos ainda processando aquela dificuldade e nós ficamos meio que silenciosos taciturno ou ficamos irritados porque não conseguimos ter um bom desempenho diante de uma ocorrência profissional e tratamos grosseiramente o funcionário ou o chefe e vamos tacar e ficamos o resto de irritado demonstrando que nós não resolvemos ainda aquele problema imagina uma pessoa que cometeu erros graves e que não resolveu ela encarna e traz isso no inconsciente profundo que se comunica como um mau humor crônico é um processo que convida a pessoa a se olhar e a poder perceber que ela precisa ter mais atenção consigo mesma que precisa mobilizar o perdão e as ações do bem para ir fazendo um novo cortejo de ações e criando um novo contexto no qual ela se sinta menos pior e também no qual ela possa estar refletindo estudando a sua própria consciência através da auto-reflexão de onde está vindo aquele mau humor de onde está vindo aquela pulsão que fala destrutivamente em você de onde está vindo aquilo que te maltrata e maltrata aqueles que convivem com você esse olhar ele é indispensável sobre pena de podermos ir levando uma vida de má qualidade com uma doutrina de excelência que temos dispensando o auto-tratamento não nos valendo da medicação que está posta na literatura espírita por descaso de reflexão às vezes refletimos para os outros somos um trabalhador espírita mas não nos trabalhamos às vezes até fazemos palestras para os outros mas não conseguimos fazer uma auto-reflexão que possa atender às angústias do nosso coração por isso que o perdão é sobretudo também uma necessidade dos trabalhadores espíritas porque estes são os mais mobilizados e funcionando as responsabilidades que assumem e dos desafios que são chamados a fazer enquanto enfrentamento olhar-se para si mesmo e não só para aqueles a quem atende é de bom tom de alguém que assim está fazendo o caminho do perdão dia após dia para em estando mais resolvido possa contribuir melhormente com os outros nas tarefas que desenvolve com as pessoas com quem convive no cotidiano da sua existência familiar no trabalho onde habita por oito às vezes seis horas diariamente nos cinco dias úteis é necessário portanto atualizar o perdão notadamente aqueles que somos os tarefeiros que temos portanto a honra de trabalharmos com Jesus e a responsabilidade de refletirmos os ensinos que apregoamos para os outros e que fazem parte da nossa estrutura filosófica de vida e no dia a dia é que vamos fazendo isso não deixando passar as circunstâncias e aonde a gente comete esse ou aquele pequeno delito pequena falha para logo ir atualizando para não acumular aquilo que já trazemos que às vezes já é por si só uma boa soma de sombra interna manifesta do rancor e do remorso e é quando acrescentamos mais outros conteúdos e viabiliza muitas vezes a nossa convivência saudável nestes e naqueles grupos sociais eu vivi uma experiência para compartilhar as nossas responsabilidades desse tipo a cada dia basta o seu mal dizia Jesus então vamos nos esforçando para poder na conta do perdão estarmos ajustando o comportamento a fio de irmos limpando a alma à medida em que os convites que a vida faz surgem eu estava em Belém do Pará há uma pizzaria de Belém do Pará e estava com a minha parceira de caminhada e nós pedimos uma pizza e a metade era primeiro uma por ela e a outra metade era eu eu pedi pizza e quando veio a pizza eu vi que não veio a pizza portuguesa eu perguntei mas não era a pizza portuguesa ele disse é essa aí eu digo não aonde está o ovo aonde está a cebola aonde está o tomate eu saí como se fosse o chefe de pizzaiolo e ele silencioso ficou calado e como ele não respondesse eu continuei o comprimindo fraternalmente e quando ele foi servir ele disse o senhor quer ver na boa portuguesa ele coloca essa michuruquinha aqui desqualifiquei e quando eu acabei de fazer isso que por si já era uma pisada de pé a minha parceira de caminhada disse assim quando ele saiu você deu o cardápio eu não tinha ele deu o cardápio eu comecei a chamá-lo quem disse que aquele garçom enxergava não enxergava e eu acenar acenar até que um outro veio levantar o braço ele disse traga o cardápio quando eu abri pizza portuguesa entre paredes tudo o que tinha na pizza portuguesa não tinha tomate não tinha ovo e não tinha cebola aí deu aquela dor porque além de ter desqualificado o garçom eu estava no lugar errado eu que não leio o cardápio eu comecei a chamar o garçom mas quem disse acho que eu virei espírito ele não me via eu a jabada e eu estava no garçom e eu fui comendo a pizza encrencada com um destino silencioso e aí ele disse minha parceira ah eu não vou dormir com essa porque à medida que a gente vai se tornando espírita mesmo ou seja que a gente assume o espiritismo como a nossa prática existencial de vida a gente vai procurando ser melhor porque o espírita é esse ser em movimento e transformação o espírita não é um santo perfeito não existe perfeição na terra o espírita é um é um balagador é alguém que está diante de si mesmo fazendo um esforço contínuo de algo para o melhoramento mais do que tentando melhorar para os outros é ele procurar a si mesmo e se transformar e melhorar e em função desse olhar que é a proposta de Allan Kardec bem posta para os espíritas que somos eu disse eu não vou dormir sem esse lembrando de Jesus na casa de abastecer o mal já era a noite então eu precisava resolver aquilo porque quando a gente não resolve uma dificuldade com alguém a gente leva aquele alguém para a cama Sônia esbufetei alguém engasga ou se sente engasgado se você é preocupado e aí na hora da conta ele deverá nem na hora da conta ele veio veio outro garçom pagamos a conta e eu fui eu disse para a Yasmus eu vou lá resolver isso entrei atrás do garçom na que sabia que tinha um lugar climatizado e ele estava lá no fundo eu fui toquei o nome ele assim um pouco mais baixo muito mais baixo do que eu quando ele me olhou eu esteve a mão para ele disse eu quero me pedir desculpa foi muito grosseiro para o senhor ali quando ele pedia a pizza ele pegou na minha mão sacudiu a minha mão quase que arrependo meu ombro e disse eu lhe perdoo e sorriu eu não pedi perdão eu pedi desculpa desculpa é um genérico é um perdãozinho eu percebi que aquele homem ficará profundamente magoado comigo e eu fiquei impressionado porque eu não fui pedir perdão depois eu fui pedir perdão egoisticamente por mim eu dormi bem mas eu não me dava conta de que ele também não estava bem não estava bem de que se eu fosse para casa eu não ia dormir e ele igualmente o que ia acontecer ele ia chegar em casa e ia sobrar para quem? para a esposa a esposa maltratada por ele passaria para quem a raiva? para a criança como nós fazemos habitualmente a criança agredida pela mãe indevidamente pariu o que? chutaria o cachorro o cachorro agredido pelo seu tom saia e mordaria alguém naturalmente mordido alguém esse alguém ia para o hospital procurar um médico que tratou mal o garçom não nos enganemos aquilo que plantamos colhemos a vida traz o efeito é o que damos para a vida a vida nos devolve talvez não pela mesma pessoa mas por outra de bom ou de ruim tal como Francisco o câncer do chave propõe de que a tua atitude no bem em algum lugar é teu ato de rogada de defesa em qualquer outro lugar mostrando que uma semelhadura feita ela se espalha ela caminha e você haverá de encontrá-la há mais tempo menos tempo é assim que nós vamos costumeiramente nos habituando a fazer à medida que vamos dando conta de que é necessário melhorarmos em nós mesmos essa performance no campo do perdão por isso quando nós às vezes colidimos com um trabalhador espírita por exemplo dentro de uma atividade espírita é compreensível que nessa ou naquela circunstância haja um desentendimento e que fiquemos aqui e lá numa situação de mágoa ou de culpa por aquilo que dissemos ou que ouvimos ou que proferimos e às vezes nós precisamos de um tempo para elaborar aquilo mas não podemos jogar isso embaixo do tapete ainda que a gente formalmente diga não, depois a gente conversa sobre isso eu não estou em condição de conversar como outro dia eu vi uma companheira da seada espírita dizendo para o seu companheiro de trabalho por favor você não me dirige a palavra durante 24 horas está bem e ele militar e ela tem um carro acima do dele ele aceitou e ficou 24 horas parece o seri na lata cercando mas ela ficou calada e ele não se dirigiu a ela depois de 24 horas ela foi, sentou e conversou e nós nos queríamos porque essa é uma forma de lidar madura melhor do que dizer que não está magoado ficar puxando o tapete com o outro ficar vibrando contra o outro é poder sem nenhum revir de poder dizer eu não estou bem eu estou chateado eu não gostei do que você me disse ou eu estou ruim eu preciso conversar com você aquilo que eu disse para você não é verdade eu exagerei porque quis agredir você é importante que a gente tenha essa disponibilidade passa o torpedo para o outro fui mal não fui mal já denuncia de que você reviu a sua posição que às vezes pecou pelo excesso ou pela omissão e você precisa se rever diante do outro que ficou em situação muito inadequada diante de uma situação de movimento esse movimento é o movimento que devamos fazer na vida o esposo ou a esposa a cada dia mais para o seu mal se se encrencou desencrenca naquele dia se possível mas não fique adietérico semana após semana porque isso vai fomento o acasalamento e aquilo não se resolve e se o casal é escrito está com mais razão outro dia eu estava falando num estado e uma companheira depois disse assim ah aconteceu isso comigo com meu parceiro o parceiro dela do lado nós brigamos aí eu me deitei de costas para ele na cama ele se deitou de costas para mim porque nós fizemos as pazes e aí eu esperei de dormir quando ele dormiu eu levantei que eu não conseguia dormir fui, tomei água voltei de um ancinho e deitei e ele me dizendo que eu não estava dormindo eu estava fazendo o que estava dormindo aí eu dei um tempo para ela dormir quando ela dormiu eu levantei fui, tomei um pouco de água tomei um pouco de café voltei de um ancinho para acordá-la eu deitei e ela dizia que eu ainda estava acordada quer dizer nenhum dos dois dormiu no dia de manhã os dois para assistir um tratou passado pelos dois porque foi uma insônia burra e eles fizeram um trato nós não vamos mais dormir assim a gente senta para resolver vamos começar porque os dois perceberam que agiram de uma forma muito inadequada a vida é assim ela vai nos trazendo de volta e vai nos convidando a essa movimentação de tal modo que aprendamos a perdoar posto que ela é uma semeadura cuja colheita será correspondente a um tipo de ação implementada nós aqui encontramos de volta circunstâncias que nos falam da necessidade de nós nos aprumarmos quando achamos que somos almas absolutamente livres de qualquer suspeita achando que somos almas em dia com a lei surge alguém dentro de casa surge alguém do nosso caminho convidando-nos a pensar em conteúdos internos que chazem da nossa alma reclamando-nos atualização como vi outro dia numa companhia mãe com os filhos já bem postos entrando pela final da adolescência com um parceiro resolveu adotar uma criança no consenso dos outros filhos todos queriam mais uma criança serem o quarto filho e quando fizeram a movimentação porque surgiu uma criança de repente essas coisas entre aspas do acaso e quando a adoção foi se legitimar estava para se consolidar veio a fala dos estudos legais mostrando que aquela criança tinha uma irmã que também fora abandonada e era gêmea e de que portanto adotar uma tinha que se adotar a outra um casal imediatamente acolheu e foram buscar a outra e a adoção então foi se concretizando mediante os passos legais que o nosso país requer e ela me dizendo fazem dois anos aquela que nós fomos buscar era uma criança normal comete atitudes inadequadas às vezes apronta eu amo como amo meus filhos mas aquela outra que veio com ela ela me mexe com as minhas vísceras ela dizendo assim eu chego a tremer por dentro eu vou lhe dar o remédio homeopático eu tremo para dar o remédio homeopático é uma criança de sete anos das duas gêmeos sete anos e eu fico muito incomodada porque eu sinto um sentimento que eu nunca senti em minha vida eu sinto ódio que eu não sabia que sentia vivi experiências das mais dramáticas da minha vida de violência sexual há processo de agressões físicas entre afetos nada disso se equivale ao mal estar que eu sinto diante desse espírito que chegou do meu lar ela me olha e diz mamãe tu és a melhor mãe do mundo e isso me estraçalha por dentro porque ela é tudo de bom é consenso imagina uma criança que adorava aonde vai os irmãos adoram parece que ela foi feita sob medida no entanto muito embora seja a criança graciosa que é eu não consigo amar às vezes vem uma compaixão e vem depois a aversão e depois o ódio eu fico circulando nesses sentimentos ela me olha e diz mãe deixa eu fazer uma massagem no teu pé e aí eu deixo contrariado para criar uma relação de maior proximidade e ela me toca aos pés e é como se eu sentisse choque outro dia ela me olhou e disse mamãe tu não me amas não é? eu olhei pra ela e disse não eu não amo o que você merece mas eu vou amar você eu vou amar você do tamanho do universo ela dizia isso e as lágrimas da criança de sete anos escorriu porque a criança coloca atrás da porta flores ao longo do corredor para esperar a mãe cuida da mãe como se ela fosse a mãe cuidando de uma filha trata ela com tanto desvio com tanta correção que a mãe não tem que dizer isso ou aquilo dela no estudo em tudo no entanto há uma aversão instintiva ao ponto que os espíritos amigos na reunião adequada da qual ela participa como médium que é de ser em Guaraé esse é um processo de longo curso no qual numa existência você se vingava na outra ela assumia a posição da disforra e vocês duas viriam trocando de posição de alvoz e vítima alvoz e vítima aí o espírito disse mas ela já resolveu a encrenca dela agora falta você fazer a sua parte ela veio preparada porque ela já perdoou e veio dar a chance para que você conclua esse processo perdoando essa mulher espírita trabalhadora chorando diz assim Alberto tudo que esse espírito me disse no meu coração diz que é verdade porque tudo que ele disse é o que eu sinto e eu vejo no comportamento dela a forma como ela me olha é de ternura como se tivesse pena da minha mediocridade e não conseguir perdoá-la e eu me vergonho de mim pelo sentimento que eu sinto dela porque reconheço que ela é tudo de bom ela é consenso unanimidade dentro de casa e dentro do condomínio essas situações às vezes nos desafiam porque elas surgem por nada na conta de um neto de um parceiro de uma parceira de um filho de alguém que chega na conta de um gênero de uma dora e então surge no palco dos recontros existenciais a necessidade do perdão olímpico aquele perdão que você tem que mexer com as entradas certa feita uma jovem me procurou do processo psicoterapêutico porque vivia processos sexuais de muita dificuldade e ela me dizia eu conheci o meu esposo numa festa de carnaval eu o vi e me apaixonei por ele e ele por mim naquela festa ele interrompeu o doivado que ele tinha e a partir daí nós começamos a namorar o relacionamento era como se pudéssemos descrever de duas pessoas que tinham se reencontrado ele muito católico ela também e aí nesse processo eles casavam foi para a lua de mel e ela virgem como era a postura da época e na lua de mel não obstante a afetividade recíproca não houve uma comunhão física propriamente indica o processo é compreensível e quando voltaram para a cidade onde eles moram pensando que a situação ia se regularizar não se regularizou veio o primeiro mês o segundo mês o terceiro mês o quarto mês e nada veio o segundo semestre e nada veio o segundo ano e o relacionamento correndo com tranquilidade ele ele ficava elenisticamente acolhendo-a sem forçar a bar em nenhum momento sem constrangê-la sem estabelecer nenhum expediente que pudesse representar uma reivindicação e ela agiu também normalmente teve apenas o cuidado de alge-mecologista que consolidou o diagnóstico de que ela estava muito bem foi o segundo mês o segundo ano o terceiro mês o quarto mês o quinto mês o sexto mês o sétimo mês o oitavo mês nada veio o terceiro ano o primeiro mês o segundo mês se vocês estiverem cansados imagine ele ele não ficava cansado isso é que é o mais assustador sempre na mesma postura sem que o amor se arrefecesse o que lhe entregava quatro anos depois veio o primeiro interação sexual e logo em seguida gravidez veio o primeiro filho e aquilo que poderia ser assim resolvido o problema e agora vai se regularizar ficou que nem como no Rio Grande do Sul com as estações era uma na primavera no meio do primeiro no verão outra no bom outra no inferno ficou um inferno a vida astral sexual como diria o jovem numa linguagem coloquial o relacionamento foi seguido seguido veio o segundo filho e lá pelas tantas ela com mais de oito anos de vida de conjugalidade avançando no tempo ela começou a se incomodar não ele ela então ela disse eu vou procurar uma ajuda psicoterapêutica nessa altura já exprita eu vou procurar uma ajuda de um profissional da reencarnação isso está aí ele disse não faça isso católico fervoroso mas por quê não precisa você está se sentindo incomodada ela disse eu estou era um regime muito austé e ele disse mas eu estou bem e ela disse não mas eu não estou bem eu vou procurar não procure procure não procure e ela disse eu vou procurar e ele ficou incomodado porque ele ia procurar uma abordagem que envolvesse reencarnação e ela então me procurou trouxe a problemática o tempo já tinha tinha se escoado há uma década mais de uma década e ele então depois da anamnese pronta depois de entender que havia uma indicação psicoterapêutica para fazer uma intervenção desse naipe em nível profissional nós fizemos a intervenção e ela fez e a primeira vivência que ela experimentou foi a do berço a mãe se vinculou ao homem na conta de padrasto e esse homem a manipulava sexualmente com os dedos e à medida que ela foi ganhando idade ele começou a violá-la sexualmente de uma forma mais ostensiva e quando ela tinha 11 anos ela fez uma parada carto respiratória e via-se fora do corpo e via aquele homem corpulento ela magríssima ele agoniado porque ele mantinha sob chantagem para que ela não contasse para a mãe das intimidades sexuais que ele perpetrava contra a criança ela experimentou a angústia daquele homem que ficava semi-enlouquecido o processo psicoterapêutico da sessão seguiu-se e ela então após aquela sessão foi para casa e quando chegou estava andando um pátio de um lado para o outro de um lado para o outro e ele disse para ela eu estive na sua regressão ela estranhou porque ele não acredita em encarnação e ela disse mais ou menos mais ou menos e ficou entrando quando ela estava parada a adormecer ela viu um movimento quando ela olhou ele estava com a mão sobre a cabeça olhando para ela e disse eu me estuprei ela disse sim você me estuprou uma pergunta feita repentinamente com uma surpresa para ela e ele fez outra pergunta eu me estuprei desde pequenina ela disse sim você me estuprou desde criança na sessão que seguiu ela me perguntou mas como é doutor que ele podia saber isso se foi eu quem regrediu ele fez quatro perguntas ele não é reencarnacionista perguntou se eu estava na reencarnação na regressão depois perguntou se me estuprou e depois perguntou se ele tinha me estuprado desde pequenininho eu lhe disse naturalmente ele é católico fervoroso de ir a Roma inclusive mas tem na consciência a culpabilidade tóxica e o criminoso sempre volta ao local do crime ninguém foge daquilo que faz efetivamente o ato de buscar a causalidade daquele conflito sexual não era só dela era de ângulos e foi necessário ela chegar na idade correspondente a 11 anos aproximadamente para que ela começasse a se sentir incomodada porque até então ela não se sentia incomodada como se ele tivesse uma pena que ter que pagar até 11 anos e por isso ele não reclamava e por isso ele não cobrava e por isso ele era de ênterma no atendimento a ela era ele de uma vítima um terapeuta cuidando da vítima que ele tinha lesado era alguém que estava fazendo perdão pela via da conjugalidade restaurando a confiabilidade daquele espírito que ficara mutilado numa experiência distorcida de pé no fim e foi fazendo o caminho de volta e quando ela se sentiu que ele tinha pago começou a incomodá-la naturalmente que eu estou levantando aqui apenas uma janela porque essa cena essa relação ela tem outros expedientes de outras vidas que não é o caso mencionar mas só para mostrar como é que é que as coisas funcionam no processo relacional quando nós nos movimentamos na vida e a vida nos coloca no nosso caminho alguém que eu amo de graça termino o noivado me relaciono com aquela pessoa como se fosse uma relação de encaixe perfeito no entanto tem um problema grave que ninguém queixa-se que ninguém o culpado não reivindica e o lesado acha que está tudo bem até que se conclua um tempo em que um dos dois começa a se sentir desconfortável porque ele ainda não estava desconfortável e aí então o relacionamento pode dar um salto de igualdade a reencarnação é a palavra chave por isso os espíritos disseram a Allan Kardec que no alfabeto divino o amor é a primeira palavra e a reencarnação é a segunda o perdão ele só é compreensível da sua extensão máxima quando você olhando o amor transpõe os limites de uma vida uma vida só é inviável para demonstrar e falar da reencarnação é necessário que possamos compre falar do perdão é necessário que possamos transpor esses portais a fim de que o amor perdão ele possa comparecer no filho na parceira no parceiro no pai no avô não há a caso casualidade a causalidade dentro da vida e o olhar do perdão retira-nos da posição da vitimização para sairmos para uma atitude honrosa deliberada do perdão mediado pela convivência nos retira daquela posição do culpado que tem que se auto-unir tem que se auto-flagelar para poder carpir a sua pena o amor através da reparação é a forma mais excelente que se deve lidar quando cometemos um ato equivocado foi a única técnica na monumental obra de O Céu e o Inferno nos trazendo um código de reparação a consciência quando estabelece os três passos fundamentais para que eu possa ficar bem comigo quando eu cometo uma atitude da qual a lei de amor universal foi infracionada foi lesada foi não observada diz o qualificador cair em si o arrependimento o segundo passo a expiação desconforto que eu sinto pisando o pé do outro ou pisando no pé encravado ou então pirindo o carro do outro ou então fazendo um atropelamento quando avanço por exemplo uma preferencial do outro e eu avanço a preferencial e comete-se um delito porque a pessoa do outro carro falece arrependimento segue-se a expiação a dor que eu sinto por ter cometido um ato que pode ser banal ou que pode ser grave dependendo do ato e a terceiro passo a reparação ser espírita é sair da posição da vitimização ou da culpabilização dessa posição da vingança ou dessa posição da auto-punição para atitude responsável o espírita é aquele que dá conta da sua administração interna dando respostas sábias responsabilidade habilidade de dar respostas que o faz através dessa atitude reparadora depois de se dar conta de se arrepender depois de sentir um não estar que é inevitável que vem junto que se segue e depois de uma reparação que vem sinergicamente junto com as duas outras movimentações ou então que vem com uma etapa última na qual ou através da qual eu preciso ir ao encontro do outro fazer a reparação outro dia eu vivi essa experiência agora numa outra posição alguém me acordou uma e meia da manhã para me pedir perdão mas eu não sabia que nem a pessoa perguntou o senhor doutor Alberto que é senhor doutor Alberto o senhor está lembrado de mim eu disse não quem é você aí a pessoa se identificou eu não estou lembrado de você ah o senhor não está lembrado não ah sim é o senhor não está lembrado não não estou o que foi não é porque eu feri eu magoei não estou me lembrando não é o ferido doutor Alberto e eu comecei o diálogo foi se estendendo você está onde você no espaço profissional no espaço espiritual não eu sou espírito aí eu escaneava na minha mente e não encontrava alguma coisa que pudesse ter representado uma agressão na minha direção porque às vezes as pessoas nos agridam mas você não se sente agrindido e às vezes se sente e ela foi ficando sem jeito aí eu perguntei quando foi que aconteceu ela disse faz um ano e meio aí me marcou porque um ano e meio depois ela me acordou uma e meia da manhã para ver me desculpa aí marcou eu disse minha querida um ano e meio aí você veja a pessoa para telefonar para o outro uma e meia da manhã sem estar organizada sem estar organizada precisa está querendo crente é muito engalacrada aí ela foi ficando decepcionada porque eu não lembrava é que se o percâneo que eu tivesse que dar eu tivesse que virem lá eu fiquei chateada para você ver indigera desalmada mas agora eu te perdono parece que eu tinha que fazer isso e eu não conseguia fazer isso porque eu não conseguia sentir nada porque eu nem lembrava de quem era aí eu disse mas também se você quer o perdão você está perdoado mas eu estou te perdendo uma coisa que eu nem sei porque eu nem não lembro de você e nem lembro de que você me magoou ela foi afirma assim meu a voz foi diminuída eu disse tá bom tá bom aí eu fiquei pensando mas poxa o que faz uma pessoa guardar um ano e meio uma dificuldade mas ela teve a humildade de buscar para se libertar não deixe o outro morrer para recebê-lo na linha ou mediúnica para pedir perdão para você perdoar nós que somos banhados pelo conhecimento espírita saímos de nós mesmos e façamos essa impulsão na direção do outro as farras se não é presencialmente possível faça pelo e-mail mande um torpedo coloque no facebook use as redes sociais mas dê um passo na direção do outro ou então olhe por ele repetidas vezes e quando encontrá-lo como um amigo fez isso no supermercado ele encontrou um bom depois de orar seis meses ele não sabia porque o amigo ficou com raiva dele não falava mais com ele ele orou seis meses ele viu no supermercado ele abaixava ele disse já tinha orado bastante quando o amigo se levantou ele tocou me molhou ele deu um abraço ele disse o verbo ele me abraçou com a mesma efusividade de outror eu nem sei porque ele não falava comigo eu só sei que nosso relacionamento voltou eu não quis portugar para não deixar o ponto estrangeiro pelo que eu só orei seis meses e quando ele surgiu na minha frente eu taquei um abraço do seu jeito não deixe passar a oportunidade perdoar é melhor para quem perdoe porque acende a luz no coração às vezes a pessoa perdoada nem aproveita mas isso é a escolha do outro faça a você o que você precisa fazer e siga adiante dentro das leis da natureza como propõe dona Maria Dolores de Feira de Santana não te inundas por mais se expandam lágrimas contigo todo o lamento é fome tudo o que existe e persiste do mundo vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão perdão que lembrou o sol do firmamento sem se fazer pagar pelo seu foco opulento a vencer a escuridão da noite ensolada e fria dia a dia e a nutri no seu longo itinerário o verme a flor o chato e o pó o ninho a fonte de horizonte horizonte quando for necessário perdão que se refere na beleza da rosa estrela setinosa que ao invés de pousar sobre o diamante desaposta sobre o espinho como é dizer que a vida de caminho a caminho não despreze ninguém e alta bela generosa e fecunda quer que toda a maldade se transfunda na grandeza do bem perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada esquecida heroína da paciência que acolhe toda a parte dentro da morte sustenta os recursos da existência mãe escrava sobre o diabo muto que preside silêncio ao progresso de tudo amigo assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza segurança de todos os mistérios perdoe e seguirás a liberdade no certo da felicidade as menores tarefas que realizes para lembrares sem sombra os estantes felizes na seada de luz na qual a dor de Deus se institui e reflete é importante lembrar o ensino de Jesus que nos propõe perdoar setenta vezes sete cada ofensa que venha a perturbar o nosso coração o que vale afirmar que na cena de ascensão em favor da glória que as filas da luta transitória é mais do que importante é fundamental que te esqueças por fim de todo mal e em tudo no bem é que te deixe Deus espera que tu ajudes e abençoes perdoando outra vez obrigado alexandr 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 alexandr